Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, a nova lei dos Estados Unidos que impede ao Brasil e outros países de comprarem armamentos da Rússia. Quais seriam as consequências para o nosso país? Saiba tudo agora! Em 2 de agosto de 2017, o até então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a Lei de Sanções contra os Adversários da América, CAATSA, na sigla em inglês, que visava enfraquecer as capacidades e as indústrias de defesa do Irã, da Coreia do Norte e da Rússia, sancionando países ou organizações que financiarem, fornecerem ou comprarem equipamentos de defesa destes países. No caso específico da Rússia, de acordo com o governo dos Estados Unidos, o objetivo é, abre aspas, as sanções da CAATSA destinam-se a impor custos à Rússia em resposta às suas atividades malignas, fecha aspas. O objetivo é claramente enfraquecer a sua indústria de defesa ao ameaçar com sanções os países que possam fazer, abre aspas, transações significativas, fecha aspas, com as indústrias produtoras de material bélico russo. Estas sanções incluem adicionar os ministros e os ministérios da defesa de países compradores de material bélico russo em uma lista dos chamados bloqueados, com as quais as empresas dos Estados Unidos não podem fazer nenhum tipo de negócio, direto ou indireto, além da sua retirada do sistema financeiro norte-americano e do bloqueio de qualquer tipo de bens que tenham em território dos Estados Unidos. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos incluiu a Rússia em sua lei CAATSA devido à invasão da Crimeia em 2014, região que pertencia à Ucrânia, e também por ter supostamente tentado interferir nas eleições norte-americanas, apoiando o candidato Donald Trump, o que o governo de Putin nega, assim como também o próprio Trump. Mas, na verdade, a inclusão da Rússia na CAATSA foi para atender a dois principais objetivos. O primeiro, para retirar de Donald Trump as suspeitas de ser um agente a serviço da Rússia na presidência dos Estados Unidos, além de também atender ao lobby das indústrias de defesa dos Estados Unidos, que possuem muita dificuldade de competir com as indústrias de defesa da Rússia em mercados como os da África, do leste europeu e principalmente do sudeste asiático, região responsável por 70% das exportações de armas russas, e onde o preço mais barato e a menor burocracia para a compra de armamentos russos em relação aos dos Estados Unidos mantém ano após ano a Rússia como o segundo maior exportador mundial de armamentos. Mesmo com as sanções, ano passado as indústrias de defesa da Rússia exportaram o equivalente a 55 bilhões de dólares em equipamentos militares. Índia, desde os anos 2000, os principais importadores de armamentos russos. Isso acontece porque a Kaatza não impõe sanções automáticas aos países compradores de armamentos russos. Em alguns casos, conforme os interesses do governo norte-americano, estas sanções podem não ser aplicadas, ou mesmo relaxadas ou canceladas, o que é o caso do Egito e da Índia, que a partir de 2017 compraram armamentos russos, mas foram poupados das sanções. Mas as vendas bilionárias da Rússia no ano passado poderiam ter atingido cifras ainda maiores se não fosse a Kaatza. Um relatório da Hand Corporation identificou que países deixaram de concluir grandes negociações de armamentos com a Rússia por temores de serem sancionados pela Kaatza dos Estados Unidos. Um destes casos foi o do Iraque, que desistiu de comprar o S-400 por temor da lei Kaatza. Alguns especialistas, inclusive dos Estados Unidos, alegam que não apenas o menor preço e a menor burocracia tornam a Rússia em um colosso da exportação de armamentos, mas também, em alguns casos, a qualidade dos equipamentos. E ao analisar o caso do sistema russo de artilharia antiaérea S-400, comparado com os sistemas dos Estados Unidos, o S-400 é capaz de engajar uma gama mais ampla de alvos simultaneamente e em distâncias mais longas. De acordo com especialistas até mesmo dos Estados Unidos, conforme as fontes que eu sempre deixo no campo de descrição, o S-400 é superior até mesmo ao TARD, a joia da coroa da defesa antiaérea norte-americana. E ainda assim, uma bateria do S-400 custa aproximadamente apenas 500 milhões de dólares, enquanto que uma bateria do Patriot Pack 2 custa 1 bilhão de dólares, e uma bateria do TARD custa cerca de 3 bilhões de dólares. Fora que para comprar um S-400, há quase zero de burocracia, enquanto que para comprar um sistema Patriot dos Estados Unidos, que é comprovadamente inferior e custa o dobro do preço, é necessário até mesmo a aprovação do Congresso Norte-Americano. E conforme disse o presidente Erdogan da Turquia, o governo norte-americano nunca aprovou o sistema Patriot para o seu país, quem dirá o TARD, o que os obrigou a comprar o S-400 da Rússia. Mas esta alegação não livrou a Turquia de ser sancionada pela lei Kaatza, o que expulsou o país do programa F-35 e da compra de qualquer material bélico norte-americano. Sanção que somente recentemente foi relaxada em parte, com o governo dos Estados Unidos aprovando a compra de caças F-16 Viper por parte da Turquia, como parte da negociação para que Erdogan permitisse a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Além da Turquia, um outro país que não escapou das sanções da Kaatza foi a China, que comprou em 2018 a 10 caças russos Sukhoi Su-35, além de sistemas de artilharia antiaérea S-400. E por isso, o Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos da China, o EDD, e seu chefe, Li Shang-Fu, foram punidos pelos Estados Unidos por concluir, abre aspas, transações significativas com o exportador de armas estatal da Rússia, o Zoboronexpor, fecha aspas, o que gerou protestos por parte do governo chinês, abre aspas, a China expressa forte indignação com essas ações irracionais do lado dos Estados Unidos, e já apresentou representações severas. Pedimos fortemente ao lado norte-americano que corrija imediatamente o erro e rescinda as chamadas sanções, caso contrário, o lado norte-americano necessariamente assumirá a responsabilidade pelas consequências, fecha aspas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zheng Shuang. Porém, na prática, a China sofre com zero consequências com estas sanções norte-americanas no campo militar, porque aquele país é completamente independente da indústria de defesa norte-americana. Mas sanções como estas dão Kaatza a outros países, que são tradicionais operadores de material bélico proveniente da OTAN, e que ainda não têm uma indústria de defesa independente tecnologicamente, e que atenda a todas as necessidades das suas forças armadas, como é o caso do Brasil, então, infelizmente, nos traria severas consequências, como, por exemplo, o motor dos caças F-39 Gripen EF comprados pela FAB é o Turbofan F-414GE-39E, desenvolvido pela General Electric dos Estados Unidos. E na hipótese de assinarmos grandes contratos de compra de armas russas, e sermos sancionados pela lei Kaatza, os Gripens, que ainda faltam ser entregues, não teriam motores, até que o Brasil e a Suécia conseguissem uma outra solução paliativa, entre vários outros problemas deste tipo, que poderíamos ter nas três forças armadas. Nossas indústrias de defesa também poderiam ser sancionadas, e a Embraer perderia um dos seus maiores mercados de vendas de aeronaves executivas, e a Taurus poderia ter problemas para seguir vendendo armas nos Estados Unidos, o que poderia quebrar as duas empresas. Porém, continuar dependente de material bélico da OTAN, em um momento que as principais potências ocidentais têm se tornado extremamente fanáticas com questões ambientais, também é algo preocupante para a defesa nacional. É isso aí combatentes, comenta aqui embaixo, na sua opinião, vale a pena comprar material bélico russo, ou seguir comprando material bélico OTAN? Um forte abraço a todos, e até a próxima missão!